Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Acho que a gente não tá muito bem, né? Eu, pelo menos, fiquei meio bolado com a derrota, assim. Não imaginava que o Atlético ia tomar uma sapatada tão grande do Operário. O Operário é um time ok, não é um grande time, não é um time de destaque da Série B, por exemplo. O Operário é um time pior que o América Mineiro. Mas mesmo assim se impôs, conseguiu vencer. Um jogo que eu acho que a gente ainda pode falar que foi decidido nos detalhes. Porque eu tenho plena convicção, se o Mingote faz aquele gol logo aos 2 minutos do segundo tempo, que foi uma chance claríssima, talvez a melhor chance do jogo até ali, a história seria diferente, o time não ficaria tão sem confiança, as coisas não mudariam tanto. Mas eu tô aqui, cara, pra falar 3 aprendizados que a gente pode listar dessa derrota caixa-punte. De uma derrota que, como eu falei, acho que nenhum torcedor do Atlético imaginaria que fosse algo tão significativo. Eu acho que é uma derrota, assim, pra gente olhar, parar, pensar, refletir, entender tudo o que vem sendo construído ao longo do tempo, principalmente voltado pra esse projeto de aspirantes. Um, pra gente não sair detonando todo e todos, assim, não tá tudo errado. Foi uma derrota dolorosa, foi uma derrota, assim, que eu acho que o torcedor do Atlético não tomava um 4x0 de um adversário de um nível inferior há muito tempo, mas é ser sábio, assim. A gente precisa ser inteligente nas vitórias, pra conseguir cada vitória a gente precisa ser inteligente, mas a gente precisa ser inteligente nas derrotas também, mas não dá pra passar uma mão na cabeça com uma atuação tão aquém. Acho que esses jogadores, acho que até mesmo o nosso querido Bruno Lazzarone vai precisar dar uma resposta, vai precisar entregar algo a mais nessa sequência de campeonato, pra ver se o Atlético se classifica, pra ver qual é o futuro da competição. Eu acho que a gente precisa entender o seguinte, esse campeonato não é pra ganhar. Como o próprio autor falou na coletiva, campeonato estadual não vale de nada, e realmente não vale de nada. Não dá pra gente ficar, porra, indemusificando, não sei nem se existe esse termo, mas, porra, exaltando o campeonato estadual, porque é realmente um campeonato que o Atlético conseguiu encontrar um significado muito bom pra um campeonato muito ruim, que é basicamente conseguir desenvolver seus jovens jogadores que estão no clube. E esse projeto não passou a ser ruim porque o time perdeu de 4 a 0. Continua sendo um projeto muito legal, mas a gente precisa conseguir potencializar esses atletas. Se continuar do jeito que tá, nenhum atleta vai seguir potencializado. A gente precisa que esse elenco reforce o time de cima, principalmente nos setores ofensivos, meio, ataque, que é onde o nosso elenco principal ainda carece de boas peças, essas peças que realmente consigam entregar o que o Atlético procura retomar, né? Voltar a ser furacão, voltar a ter um jogo mais contudente. Porque mesmo com a boa temporada na fase final do campeonato brasileiro, ali na segunda metade da temporada, era um time ainda muito engessado, dependia das transições, dependia da segurança defensiva. Acho que o torcedor do Atlético gosta mais de futebol ofensivo e não dá pra ignorar a torcida em relação ao gosto, porque a torcida é o maior patrimônio do clube e não tem muito o que debater em relação a isso. Então vejo muito potencial, vejo muito talento, vejo muita capacidade, mas o projeto precisa ser no mínimo repensado em alguns pontos, principalmente num curto prazo, sabe? Ao longo prazo, acho que as coisas vão se alinhando, não acho que perdeu o fim do mundo, não acho que perdeu o fim do mundo, não acho que perdeu de 4 a 0 o fim do mundo, mas isso a gente vai falar depois. Então, qual foi ou qual foram os grandes aprendizados de Operário 4, Atlético 0? Número 3, número 3, vamos lá. Cara, ter um time jovem não significa que você precisa ter um time mega ofensivo e se lançar pra frente, sabe? Quando a gente vê uma escalação de Cauã, Matheus, Jajá, Reinaldo, Iago e Mingote, você dá um recado, você dá um recado que você vai pra frente, beleza? A partir do momento que você vê que seu adversário tá pegando seu recado de ofensividade, de ir pra frente, de se impor e amassando logo no começo, o Operário não ganhou o jogo na construção ou na capacidade de atacar. O Operário ganhou o jogo quando conseguiu usufruir dos erros do Atlético. Erros de saída de bola, erros no último terço do campo, erros individuais. Edu errou em gol, Kelvin errou em gol, Bento errou em gol, sabe? Em lances capitais assim, a gente teve basicamente todo o nosso setor defensivo errando. O Jaderson poderia ter ido melhor em vários lances. Então, o Operário soube entender o que o Atlético queria, que era dar um recado, era ofensividade, era buscar gols. E lidou muito bem com esse recado. Então, o Atlético acho que precisa buscar algo que o próprio autor falou na coletiva. Equilíbrio. Equilíbrio. Como o Atlético vai buscar equilíbrio? Não é se mandando todo pra frente, não é vindo todo pra trás. Eu acho que o setor que precisa ser tratado com mais carinho a partir de agora é o meio campo. A gente vê como o meio campo do Atlético está precisando de uma melhora. Tanto no principal quanto na base. Eu não acho que a solução pro meio campo da base, do Sub-23, é buscar o Varado e o Jaderson. Sabe? Nosso meio campo do principal, que carece dos reforços do Sub-23, não é o contrário. A gente não pode virar o jogo por puro oportunismo. Então, talvez um Denner, talvez um Dudu Scheidt, talvez um Giovanni. É laboratório. A gente precisa testar. Sabe? A gente sabe que em laboratório você tem várias paradas. Tubo de ensaio, sei lá o que, de teste. Porque é isso. É testar até acertar. Ah, Thiago, mas quando vai ser esse acerto? Eu não sei. Não sei. Mas se chegar um acerto, eu já estou satisfeito. Então, Dudu Scheidt pode ser uma boa opção. O Giovanni entrou entregando algo legal. Você tem o Pierre, que é o jogador mais novo. Mas quem sabe pode dar uma sustentação de marcação. Então, acho que o Atlético tem peças. O elenco não é curto. O Atlético pode mudar um contexto. Pode mudar uma escalação. E trazer uma equipe muito mais equilibrada. Então, vejo como ponto de número 3 essa questão. Não adianta se mandar todo para o ataque. Não adianta ficar fechado na defesa. É buscar o equilíbrio. E esse equilíbrio vem através de uma melhor montagem do setor mais importante do campo para mim. Que é realmente o meio campo. Agora, questão de número 2. Eu acho que o Atlético precisa entender que... Ele entra como favorito no Campeonato Paranaense. Ele é o melhor projeto do Paraná. Ele é o maior clube do Paraná. Só que isso não enche barriga de ninguém. Isso não enche barriga de ninguém. Mandar até um abraço para o Maurício Arruda que me ajudou com esse argumento. Cara, a gente precisa entender que futebol se ganha no campo. Ninguém ganha jogo antes de entrar em campo. Ninguém. 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 Nem Barcelona. Nem Real Madrid. E parecem alguns momentos que... Não o técnico. O Lazzarone errou ontem. O Lazzarone errou. Mas eu senti ele incomodado em vários momentos. Mas não estou querendo falar do Lazzarone nesse momento. Mas estou querendo falar de um elenco que parece que acha que vai fazer gol quando quiser. E não é assim. O Atlético não tem uma vantagem tão grande. Esses jogadores não são tão fodas. São jogadores jovens. São jogadores que estão construindo uma carreira. Estão construindo um momento, um caminho para chegar ao alge. Mas ainda não chegaram. Então eu vejo o senhor Jajá muita pose e por enquanto entregando pouco. Vejo o senhor Reinaldo de uma participação que poderia ser muito maior. Vejo até mesmo o senhor Iago fugindo da Rai em alguns momentos. Então principalmente esses jogadores de frente. Mas também posso citar Kelvin, Lampatrick, Jaderson. São jogadores que precisam entender que o jogo se ganha ali. Onde ninguém acha que o Lampatrick é um baita zagueiro porque ele pensa que joga muito. Não. A gente acha que o Lampatrick é um baita zagueiro porque ele já demonstrou ser um baita zagueiro. E isso é muito importante a gente trazer. Porque em algum momento eles passam essa impressão. Obviamente não é algo que a gente consegue quantificar. Mas é algo que a gente consegue analisar pelo comportamento. Então ao mesmo momento que vocês falam da preguiça. Eu acho que existe institucionalmente uma certa soberba no Atlético. E essa soberba está sendo transferida para alguns jogadores. E para o grupo todo. Acho que o coletivo está soberbo. E para terminar, cara. Para terminar, acho que o grande aprendizado. E algo que condicionou totalmente a equipe. Então número 1. Vocês vão ver aí na tela. É a questão que futebol se resolve nos detalhes. Futebol está equilibrado para caralho. O jogo não tem mais tanta diferença em nenhuma questão. Em nenhuma questão existe tanta diferença no jogo. Então o que eu quero falar aqui é. Operar é complicado. Cascavel CR é complicado. Não existe jogo fácil. Não existe. Como é a famosa frase. Não existe mais bobo no futebol. Então a gente não pode desperdiçar os detalhes da partida. Senhor Vinícius Mingote. Faz parte perder gol. Mas aquilo ali condicionou todo um nível de atuação. Que o Atlético logo depois toma o gol. E cai. O Atlético começa o segundo tempo com tudo. Criando boas oportunidades. Indo para cima. Sofrendo faltas. Um contra um. Intensidade. Mas depois do primeiro gol. O time desmonta de uma maneira que parece que é. Porra cara. Eu achei que era hoje. Não é possível que a gente vai perder de novo. E perdeu. E tomou 3. E poderia... Não. Tomou 4. E poderia ser 5, 6. O Bento foi um dos melhores jogadores do jogo. Então vejo... Vejo que o time ainda precisa entender mais sobre futebol. Sabe? Porque se o Atlético ficar desperdiçando oportunidade atrás de oportunidade. Como foi hoje. Hoje o Atlético poderia ter saído na frente em alguns momentos. Sabe? A galera fala. Ah, o time não mostrou nada. Eu não acho que não tenha mostrado nada. Final do primeiro tempo. Começo do segundo tempo. O time mostrou capacidade de sair com a bola. Passes de coragem. Mostrou posicionamento. Mostrou um desenho tático. Mostrou participação de vários atletas. Mostrou perigo de gol. A bola do Cauã. Que ele chuta de longe. Muito bonito, por sinal. A bola do Iago. Que ele traz para o meio. Bate e o goleiro pega. E a bola do Mingote. São as chances que o Atlético poderia ter saído na frente claramente. Mas não aproveitou. Sabe? E não aproveitou. Falta efetividade. A gente elogia o Matheus Anjos aqui. Acha que pode ser um jogador interessante. Pode vir a ser um jogador interessante. Mas falta efetividade. A gente elogia o Jajá. Mas falta efetividade. Então, muito atenção nos detalhes. Os detalhes vão fazer o Atlético voltar a entrar num rumo que pode ser muito proveitoso para toda a temporada. Porque pode elevar o nível de jogadores. Pode potencializar jogadores que vão reforçar a equipe principal. Então, quero trazer esse ponto para vocês. Beleza? Tamo juntando, rapaziada.